E as caixas de discriminação, 100 anos depois... Na época, me chamaram de macaco, falando que minha mãe era uma macaca. Falando um monte de besteira assim. Falaram que ia me matar. Eu tenho um sonho. Que um dia... Nós mantemos essas dúvidas para ser self-evidentes. Que todos os homens são criados... Eu tenho um sonho.